Sara Sara, pensa bem o que te digo Sara, deixa tudo e vem comigo Sara, pensa bem o que te digo Sara, deixa tudo e vem comigo Sara, ouça a minha gravação É para ti esta canção É para ti querida Sara Ah, ah, ah Sara, ouça a minha gravação É para ti esta canção É para ti querida Sara Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Ah, ah, ah Sara Não me leves à loucura Juro, eu te jurei Por você Querida Sara Ah, ah, ah Sara Não me leves à loucura Juro e até chorei por você, querida Sara Música Sara, há uma recordação Sara, você tem meu coração Sara, há uma recordação Sara, você tem meu coração Ah, ah, ah Sara, porque foi aquela carta Pois você já estava farta De tanto sofrer por mim Ah, ah, ah Sara, porque foi aquela carta Pois você já estava farta De tanto sofrer por mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah